Vamos lá? Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje temos mais uma lição com letras para vocês também, certo? Então, vamos lá! Vamos lá! Acharam? Eu vou explicar! Vem cá, Celso! Nome e data! Pessoal, lembrando, sempre fazer a lição usando lápis grafite, certo? Se precisar, você pode apagar! Então, olha lá! Circule no quadro as letras que formam o nome do alimento da foto e, em seguida, escreva a palavra formada. Vamos lá! O que é isso? É um bolo! Olha aqui, está escrito bolo! Aqui eu tenho um picolé. Sim, picolé é um tipo de sorvete. Está escrito picolé, tá? E aqui eu tenho uma maçã, uma fruta. Está escrito maçã, certo? Então, bolo, picolé e maçã. Então, vamos no bolo. Aqui eu tenho várias letras. Como lápis grafite, vocês vão circular as letras que você precisa para a palavra bolo. Então, você. Aqui a Tia Mari deu a dica. Vamos lá? Primeira letra. B O L O Fala a letra quando você está circulando, tá? Circulamos. B O L O E agora eu vou escrever aqui, ó. B O L A mesma coisa com picolé. P I C O L E E a maçã M A Cedilha A Ma S Faltou uma cobrinha ali, gente. Certo? Então, vamos lá? Boa lição para vocês. Lembrando que depois vocês podem contornar e pintar, certo? Um beijão. Boa lição. Tchau!